Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. A motivação realmente é a força da nossa alma, né? Então, já que está começando a semana, pense positivamente. Faça uma parada, uma breve parada. E motive a sua força de vontade. Conserve os olhos fixos no ideal sublime e lute pelo que você deseja de verdade. Por tudo aquilo que você sonha, por tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Só os fracos desistem. Só quem luta é digno de vida. Coloca isso na tua cabeça hoje. A minha energia é o desafio. A minha motivação é o impossível. E é por isso que eu preciso ser uma força inabalável. Isso em todos os dias, a cada novo dia que nasce. Desconfie do destino e acredite mais em você. Gaste mais horas realizando do que sonhando. Gaste mais horas fazendo do que planejando. Gaste mais horas da sua vida vivendo do que esperando. Porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Lute com determinação por tudo aquilo que você quer. Abrace a vida com paixão. Perca com classe, mas vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Lute com determinação, abrace a vida com paixão. Você precisa fazer isso por você. A persistência é o caminho do êxito. Pedras no caminho é lógico que a gente vai ter. E se eu tiver pedras no meu caminho, eu vou aproveitar e guardar todas para um dia construir meu castelo. O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar. Começar de novo e de novo com mais inteligência, sabendo por onde você já passou, para não errar de novo. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é, senão uma gota no oceano, uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se faltasse essa gota. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar outra vez. E outra, e outra vez. O entusiasmo é a maior força da alma. Então, conserva. Conserva essa força, esse entusiasmo. E nunca vai te faltar poder para conseguir tudo aquilo que você deseja. Quem quer vencer um obstáculo, deve armar-se de força, a força de um leão e da prudência da serpente. Se fracassar, ao menos que fracasse ousando grandes feitos, de modo que a sua postura não seja nunca a dessas almas frias e tímidas, que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Simplesmente conhecem a desistência. Acredite no seu sonho, lute por ele. E quando tiver a oportunidade, aproveite como se fosse um momento único na sua vida. E acredite que ele pode não ser único, mas vai ser inesquecível. Esse momento pode ser aquele pingo no i, uma coisa insignificante, mas vai ser inesquecível. Porque é o seu momento. Se você sonha em ter algo na sua vida, corra atrás, lute, conquista, vença. E se você quer mesmo algo, não desista. Habilidade é o que você é capaz de fazer. Motivação determina o que você faz. Agora, atitude determina a qualidade do que você faz. Não esquece disso, tá? Eu só me recompo, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar